Ok, ok. Tá tudo safe, tá tranquilo. Tá tudo com o controle. Então, voltamos. Acho que na PS5 não tem D5. Não tem D5? Será que não tem D5? É, parece que é normal, né? É. Vamos falar. É que eu acho que o Luigi tá jogando no PS5, né? Não, não. É no PS4. Ele tá no PS4 do Yata. Caralho, Yata é rico. Tem PS5 e PS4, mano. Caraca. É, Yata... Pô, nada. Pô, nadão. Então, bora lá. Ih, ele deu registro. É muito longe. Oh, passou em branco e... Nossa, essa foi a criminalidade, hein, mano. Trombadinha. Pegou nas costas ali e levou a... Levou tudo. Boa. Vou. Ih, vai machucar, hein. Vai machucar? Ele vai depoar o hospital. E quebra a parede. Repuken sem defesa. Que isso, mano. O cara... O cara é o Comba. O cara é o Comba. O soco do Superman. Tá dando step. Ih, apertou o botão. Não aproveitou ali muito bem. Loper! Nossa, esse gol foi muito rápido. Eu nem vi. Só vi o cara no chão ali. Ih. Mamou. Não quis dar o RA. E o Sapo roubando rounds, meu amigo Samael. É. Tô procurando pra quem veio aí o Sapo. O Miguel. Tô, o trecho. Lembrando que o Sapo também é o atual campeão aí dos torneios offline. E o Luigi que ficou em segundo, inclusive, duas vezes. Não, na verdade, o segundo torneio foi em terceiro. Mas tá sempre no top 3 também. Joga muito bem. Mas essa vez não deu pra ele, né, Samael? Porque foi 3 rounds a 0 aí. É, caiu no Vermilhão Gates, falando em Ásia, né. Vamos lá pro Japão, perto do Mount Fuji. Eu também. Essa stage aqui é a da Kone Myths. E quando ela luta aí, ela tem uma intro especial. Uou! O que que foi isso? Paredes? Tá logo ali? Ah, ah, ah. Meu Deus, esse dano muito gigante. Mas ela tá perdendo bem. A punição veio. É, a chance dele de sair do canto. Eita. Um, um. Abaixou bem. Uou! Onde você vai? Nossa, a botinada era pra dar uma albossa, mas não tava a parede ali. Meu Deus, a pressão. Tentando forçar ali os deflundos. O low parry. Tem que tá com o Rage. Dropa o combo. Acabou de dropar. O Luiz tá dropando muito o combo dele. Pois é, deve ter treinado um pouco na PSN. Um, três. Ih, pegou bem. Ih, o primeiro round é pro sapo Smoke. Tentando forçar o homen. Acerta o low. Mais um. Eita! Tá. Tá pesando ali. É isso. Repug. Uou! Pegou a minha costa. Não deu nada mal. Não deu. Vinga. Tinha fazer o fofo. Tá forçando bem ali. Nossa! Passa o ifo bonito. Mas tinha ali um tiquinho de dano ali, né? Do porpo. Nossa, que ifo, hein, meus amigos. Mas ia, match point pro sapo Smoke. Ele tenta a boot em nada. Passa a download. O Luigi vai tentando se defender. Vai tentando soltar um pouco. Acerto o repugnamento na defesa. Não derrompa. O step do sapo e a posição favorita dele. O Pistons. Não conseguiu o combo inteiro na parede. Não passa sua barra de muito bem o Luigi. Entendeu que está na defesa. Eita! Agora deu o último garantido. E ainda ficou um ângulo bom pra ele jogar em roda na parede. Mas olha que step foi esse. Isso. Não vai matar esse combo, hein? Não, ele dropou. Ih, costas. Pegou de copo. Ah, agora é caixão. Não tem nem o que fazer. Não precisa nem inventar muita coisa. E o round vai pro Luigi. O rei do crime ativado. Modo pulo gol. É um pisão de ponto. É isso. Tentou fazer alguma coisa, mas não deu certo. Repugnamento de novo. Tento run em um. Oh, não puniu o ganchão. Tá tentando forçar ali com o Max Mode. Steps vindo, saindo da parede. Tomou o caute. Acabou apertando. De novo. Ei, ei. A parede tá logo ali. Ahn. Ahn. Tá vivo ainda. Tem a chance. Não tem mais. E consegue fazer um 2 a 0. Modo roubo. Exatamente. E 2 a 0 ali para o sapo smoke. Ufa.